Êêêêêêêê sexy lady What What Па Gangnam Style Êêêêêêêêêêêêê sexy lady What 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 ... Êêêêêêêêêêêê해�êec Bang Bang Tica da Gungna Style Eeeeehhh Já mudou de música? You shot me down bang bang I hit the ground bang bang The upps sound bang bang My baby shot me down 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 Voltou pro Gungna Style Opa, Gangnam Style, hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão, hoje eu tomei três todinho, três todinho eu tomei, três Ai, cansou Vai tocar piano agora e dançar ao mesmo tempo? É o bichão mesmo, hein Vai lá tocar piano, vai lá tocar o Gangnam Style no piano, toca, toca Olha o Pinico aqui te esperando, o Gangnam Style Vamos lá dar comida pra elas, vamos lá dar comida pra elas, fala Jufi, Júnior, Jufi, Júnior, cadê vocês? Ajuda o pai a pegar comida pra elas Vamos comer, Rina? Vamos? Vamos comer? Vem, vamos pegar a comida delas aqui, ó Tá comendo? Aí eu come tudo, ó, rapidinho A Yuna que demora, né Yuna? Por que que você demora, Yuna? Por quê? Ai, que abraço gostoso? Dá um beijo no pai, dá um beijo Fala pra ela comer tudo, fala, vai comer tudo Come tudo Fala, come tudo Já vai pegar meu boné Já vai pegar meu boné Devolve meu boné Boné meu também Eu faço o que eu quiser com ele, ó Se eu quiser pisar, eu piso Fala, come tudo Fala, come tudo Agora fala, come tudo Agora fala, Yufi Agora fala, boné Paparazzi 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 Tá de olho em nós Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Nossa, vai cantar um rap agora? E a música da Craudete, você sabe? Sim, sim Sabe a música da Craudete? Sim, sim Coração de 27 Rosto de 17 Ela gosta de hornete, mas só tem um patinete No seu toalete nunca faltou gilete Lá vem a Craudete Prepara o confete Agora é você, vai Corpo de Viola O nome dela é Craudete De segunda a sexta Acordantes das sete Trabalha num barzinho do shopping De garçonete Põe o microfone na boca assim, ó Tem mais joia no pescoço Que a rainha Elizabeth Detesta salto alto Mas gosta de basquete Cadê o microfone? Microfone Assim, ó Assim, ó Microfone, ó No café, omelete No almoço, espaguete Microfone Microfone No lanche baguete E na janta croquete A boca sempre ocupada Mascando chiclete Comeu tudo Olha a Yuna Comeu tudo Yuna Comeu tudinho 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 E aí, Ufi Comeu tudo? Comeu Very good Oi A mãe chegou A mãe chegou Oi Ai amor Da minha mãe É triste Vai Ai que susto 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 Cuidado com o xixi É o papai É o papai É o papai Caca Caca não, xixi Xixi Isso mesmo Cuidado pra não pisar, tá? Caca Pipi Pipi Muito bem Dá tchau pra mãe Fala, vou trabalhar Tchau Tchau, bom trabalho Tchau 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 Virou perereca Ai meu pai A mamãe chegou Meu amor Ai que coisa mais gostosa senhor Tchau Tchau Papai 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 Mamãe Papai 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 Vovó O que que vocês estão comendo? Não fala papai que você tá tomando sorvete Bebê Sorvete Xixi Sorvete Fala Bebê Bebê não Fala sorvete 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 Olha, quase É do que esse sorvete? Flocos 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 Olha a mamãe rapper Bebê Faz um rap mamãe Bebê Bebê Faz o rap do sorvete Bebê Sorvete Uuuu Vai Marcos, fala pro papai cantar pra gente Rap Tô aqui no chão comendo sorvete de nata Com esse chinelo já matei uma barata Papai Girls se chaleleluia Girls se chaleleluia Uuuu My baby shot me down 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 Té 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 Tér Cuidado pra não peidar no refrão O que que a gente vai fazer quando terminar o sorvete? Tomar banho, né? Um beijo, um abraço Fui! Fui! Fui!